Oi gente, hoje eu vou fazer palha italiana, é super fácil. Na panela, antes de ligar o fogo, eu coloquei o leite condensado, o achocolatado e a margarina. E eu vou fazer um brigadeiro. Está em fogo baixo e eu vou mexer até aparecer o fundo da panela, que é o brigadeiro tradicional. O brigadeiro já ficou pronto, apareceu no fundo da panela. Agora eu vou desligar o fogo e acrescentar as bolachas trituradas. Agora é só misturar. A bolacha pode ser triturada no liquidificador ou no processador, deixando sempre esses pedaços maiores ou com as mãos mesmo. Agora é só misturar e colocar no refratário untado com margarina sempre sem sal. Já coloquei no refratário untado com a margarina. Vou colocar na geladeira por aproximadamente de 30 a 40 minutos. Ficou 40 minutos na geladeira, eu já cortei. Está assim, olha. E agora nós vamos passar no açúcar. Polvilhar, na verdade, né? Eu mostro pronto para você. Preciso de passar no açúcar, fica bem macio por dentro e é uma ótima opção para a Páscoa. Se você gostou dessa receita, dá um gostei para mim. Inscreva-se aqui no canal. Bom apetite, boa Páscoa e até o próximo vídeo. Beijos, tchau!